Rola a vida Deixa girar, não me assanha, não me amola Deixa eu cantar, deixa eu cantar Rola a vida, vira a bola Deixa girar, deixa girar Não me assanha, não me amola Deixa eu cantar, deixa eu cantar Já venho pagando um pedágio por todo o caminho Já tive uma rosa na mão, me feriu seu espinho De dores, amores e transa já sei quase tudo Por isso hoje não me iludo, canto e não sou mudo E sei que nada vai me acontecer 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 Rola a vida, gira a bola Deixa eu girar, deixa eu girar Não me assanha, não me amola Deixa eu cantar, deixa eu cantar Rola a vida, gira a bola Deixa girar, deixa girar Não me assanha, não me amola Ah, deixa eu cantar, deixa eu cantar Já venho pagando um pedágio por todo o caminho Já tive uma rosa na mão, me feriu seu espinho De dores, amores e transa já sei quase tudo Por isso hoje não me iludo, canto e não sou mudo E sei que nada vai me acontecer 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 Que nada vai me acontecer